É, eu acho que hoje você não vai dormir de noite Você já imaginou o Patrick, só que todo possuído O Bob Esponja, de um jeito todo diferente E pra finalizar, o Lula Molusco Sim pessoal, hoje vocês vão ver Lula Molusco, Bob Esponja e Patrick, só que de outro jeito Então hoje, Bob Esponja contra todos os carros É galera, o nosso feedback, como vocês estão vendo aí, tá sensacional semana passada Vocês viram o Sonic né, só que o Sonic não tava dessa forma galera É, todo... Eu acho que eu vou começar dessa vez com um jeito diferente Pegando um jato pessoal Eu vou chegar aqui ó, no Bob Esponja, a calça quadrada Que? Não pessoal, eu não entendi Vamos lá, eu tô com outro jato Eu vou chegar e vou acabar com esse Bob Esponja Não Cara, o Bob Esponja ele evapora os carros Bob Esponja, eu nunca te vi desse jeito Ah, isso aqui vai ser um problema Vou pegar esses veículos aqui que vão gente Olha, hoje vai ser bizarro Bob, eu vou lá no Lula Molusco pessoal Lula Molusco, Lula Molusco Só que eu não sei pilotar Avião galera, ai se eu ficar dando sopa que eles vão me atacar velho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mano Eu não consegui chegar perto deles Será que o Patrick ele gosta de levar uma madeirada velho? Tô aqui com um caminhão galera, cheio de madeira Eu vou chegar lá hein Ai, 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 quebrou tudo Pô mano, não consigo chegar perto do Patrick velho Vamos no Bob Esponja então Bob, 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 Bob Boa Eu acho que não vai ser tão difícil Tá, o Patrick já tá ficando sem dente lá no fundo galera Olha os dentinhos do Patrick como tá, ó Tá, quando eu acho que eu já vi de tudo no Teardown Eu não vi nada Cara, isso daqui é uma Privada Tá galera, é uma privada Ô Patrick Tu é muito fedorento velho Lula Molusco, tu Tu Lula Molusco Tu é um fedorento Aqui é o Lula Molusco Aqui ó Toma Vai tomar banho seu pangaré Eu nunca tinha visto gente Esse carro aqui Como que eu vou subir pra pegar ele velho? Mano Eu não consigo ver eles dessa forma Eles possuem desse jeito velho Cara, eu quero pegar o Patrick pessoal Patrick eu vou dar uma só na Velho Calvim de Tria, Patrick Calvim de Tria Aqui ó Toma Vai pra vala Só que ó Meu carro pegou fogo gente Mano É um carro grande Pra personagens grandes também Caraca o tamanho desse caminhão fi Olha Não tem como ativar o Eu acho que não tem como ativar galera Ai essa buzina que tem em cima Caraca Olha o drift que faz fi Ó Nossa Chega a ser difícil de controlar esse caminhão velho 3 2 1 Vai Ai Ah Mané Será que o Bob Esponja gosta do Batmóvel? É galera Eu acho que só tenho que chamar o Batman aqui pra Pra conseguir arrumar isso Mano Vou dar uma Uma Estilingada Na cabeça desse Bob Esponja Que vocês vão ver Foi 3 2 1 Ai Ai Opa 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 Errei Tá Tô nas costas deles Aqui eles não conseguem me pegar Nossa Olha o pescocinho fundo do Do Lula Molusco Vai de quebraço Aqui ó Boa Ai Deu ruim Família Nossa tem mais um outro carro bizarro aqui Eu tô gostando porque tem muito carro bizarro Pra um mapa bizarro né Bob Esponja como você nunca viu Ô seu pangaré Ah mas eu vou mesmo assim Eu ocupo do Patrick isso aqui ó Boa Acabei com o crânio dele Mas eu quero acabar com ele galera Completamente Caraca Olha o Mano Quem que tá no pior estado Cara o Patrick O Lula Molusco Bob Esponja Eu acho que na real galera É o O Patrick E como ele tá no pior estado Eu vou pegar Esse caminhão aqui Que véi Esse daqui é brabo hein Agora ele tá até com um neon ó Embaixo dele Patrick Chegou teu fim Foi Nossa quebrou 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 tudo aqui ó Nossa senhora pessoal Não Esmaguei o crânio dele véi Ah Vamos começar né galera Fazer aquela baguncinha De caminhão Tem que ter os caminhão Bomba Véi eu vou acabar isso com o Patrick Véi não gosto dele Errei Patrick Aqui ó Patrick Vai Ah 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 Mano Meu olho dele funciona Não Eu vou mano Explodir A cabeça Do Lula Molusco Que vive no mar Vai Mano A cabeça dele vai cair Gente eu quebrei a cabeça dele Mas Que Lula Molusco É esse Que a cabeça fica Voando É Sem dúvida galera Esse daqui é o Bob Esponja Bob Esponja Ó galera Sem dúvida Esse daqui é o Bob Esponja Da Deep Web Que isso meu truta Que carrinho que é esse Ó Motorzinho dele fi Esqueça tudo Ah esse aqui vai na cabeça Do bichão lá né Lula Molusco Aqui ó Bem no olho dele Aqui ó Caraca Tá nervoso Olha galera É muito difícil De controlar um bitrem Desse mano Tipo assim Muito Não tô zoando ó Ele perde o controle Vou até nessa rampa Do meio aqui ó Pra atacar o Bob Esponja Bom Um já foi Lula Molusco Já foi de base Ó Ai mano Ó o monstro Ó o boladão pessoal Busão Monster Truck Esse aqui é estável demais Toma Mano A minha próxima vítima Vai ser o Bob Esponja Custe o que custar Cara ó Entrei no olho Se pela boca mano Ó Bom galera Se pegar um antes e depois Vocês vão ver que o Bob Esponja Já está bem surrado Bob Esponja antes E olha como que está agora Esse Bob Esponja galera Olha como que antes Estava o Patrick E olha só como que ele está Agora pessoal É está bem surrado Esse caminhão aqui é novo Também mano Não me lembro de ter visto ele antes E caminhão bruto E caminhão bruto Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Calça quadrada Vai Mano Parece que o olhinho dele Não me pega mais Bom Lula Molusco Foi fácil Também era um palito Lula Molusco Era um palito Nossa só joguei pessoal É uma boa estratégia Olha o que eu vou fazer pessoal Calma aí Eu chego aqui pessoal Eu saio do caminhão Deixa o caminhão bater lá Foi Ó Cara só que o Bob Esponja É muito gigante pessoal Muito gigante Para eu conseguir destruir ele Não sei o que eu vou fazer Ah mano Eu ia levantar voo de helicóptero Ah mano Olha isso O olho dele tipo Chegou perto de mim Já era Galera acabou de ficar de noite Meu Deus do céu Agora lascou muito Cara eu vou pegar esse Monster Truck Aqui ó Vai 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 Ó Cara só joguei na boca dele Nossa Véi Olha isso Eu tô literalmente Ficando na boca Do Bob Esponja galera Eu caio na boca dele Mas não consigo acabar com ele De jeito Algum Mano Acho que tem que pegar as pernas dele Que tá fininha Tá Vou apelar também pessoal Esse carro aqui ó É o carro que tem cheio de míssil Eu vou pegar o Patrick Agora com ele pessoal Ei Patrick Chegou o seu fim Patrick Mano Eu vou jogar Quinze mísseis Na cabeça dele Aqui ó De noitinha aqui ó Noitezinha aqui ó Ah vai explodir né Explodiu Nossa Chegou até a bugar o jogo Pessoal Olha isso Lagou tudo Mano Eu simplesmente joguei uma bomba atômica Aqui no Patrick Velho Cara o que que aconteceu Com a cabeça dele Será que ele tava tão fraco assim Pessoal travou meu jogo Olha isso Travou Patrick possuído Gente O meu PC Ele congelou mano Olha isso daqui Que aconteceu mano O Patrick Ele congelou mano Eu acho que Eu destruí ele Ele tá caindo aos poucos É galera Depois do Patrick Que quase possui meu PC Também É Não vou sentir saudade dele Por que que o Lula Malusco Tá aqui com a cabeça dele ainda Mano Esse pangaré Eu vou quebrar essa cabeça dele Mano Vocês vão ver Cara olha como que tá lagado Meu Deus Eu tenho que achar alguma forma De acabar logo Com esse Bob Esponja Galera Tá Eu achei que fosse ser mais difícil Ué O que que tá acontecendo O Bob Esponja tá caindo Brother Ele tá caindo sozinho mano Ficou com medo do pai Ah Tá de saca É pessoal Tchau Bob Esponja Tchau Patrick Sobrou só a careca do Lula Malusco Meu Deus Só que agora pessoal Eles voltaram de outra forma Caraca Véi Não tô nem vendo O corpo dele muito bem Nossa Eu acho que eles tão mais fortes Olha o que eles acabaram de fazer Com o chão mano Fizeram um buraco no chão Aham Lá no fundo pessoal Lá no fundo ó Tá o carro do Zap Zap Eu vou chegar lá Vamos já chegar aqui ó Milhão ó Caraca Tem umas Bugatti Tem uns carros novos aqui Essa daqui pessoal O carro do Zap Zap Vou chegar aqui naquele jeito Manobrar né Esse carro aqui é indestrutível Eu posso passar por todos os mísseis Bombas com ele Que não acontece nada Aqui ó Nada 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 ó Eeei Primeiro olho do Primeiro olho do Bob Esponja foi Olha Caraca mano É Não Esse carro aqui é indestrutível Pessoal Pode chegar com ele aqui ó Vou quebrar as pernas Boa Eu vou quebrar as pernas do Lula Molusco Pessoal Pra já acabar com ele Nesse segundo round Aqui ó É mas pelo visto ele não Tá vivo ainda Eu acho que tem que quebrar o pescoço dele Eu acho que o problema é tá no pescoço do Lula Molusco Ó Caraca véi O negócio aqui é bruto Eu vou dar uma Vou dar uma explodida no miolo dele O miolo dele Hum Granola Ai Ah Errei feio Errei rude Tripa seca galera Tripa seca Vai Ah Mano Ô Bob Esponja do mal Tô é um pilantra hein Bob Esponja Ah Ah mas eu vou acertar um jato nele ainda pessoal Vou acertar um jatinho nele aqui ó Ai Ó Naquele spick Ah mano O jato nem é tão O jato parece que é forte Mas não é mano É igual o Lula Molusco Calma Bob Esponja Eu sou teu amigo Eu vou te salvar Vai Olha mano Olha Vai errando Bob Esponja Bom gente Esse caminhão aqui Ele foi capaz de destruir o Patrick E o Bob Esponja Será que ele também vai destruir? É forte esse daqui hein É forte esse daqui ó Nossa Quebrei a cara dele Ó Levou só uma fi Na fuça Nossa senhora pessoal Mano Explodiu o crânio do Bob Esponja Olha isso daqui véi Não Doideira Foi doideira Essa aqui Doideira Caraca mané Eu posso pegar Acertar no Bob Esponja E no Patrick Caraca véi Eu posso controlar Esse jato Esse caça Ai só que eu não sei Controlar jato aqui Aqui na cabeça do Patrick Vai O Patrick parece Meu bobão Burrão Aqui ó Ah mas é meio fraco Esse míssel hein gente Bem fracote véi Dale Boa Ok Ó Tava até desanimado já Quebrei a perna do Patrick Pessoal Cara E se eu vim aqui Cara Tá bem lagado O bagulho aqui tá louco Ok Quebrei a primeira perna dele E se eu vim aqui Quebrar Do Patrick Do Bob Esponja Tô até bugado já galera Vou quebrar outra perna Aqui do Bob Esponja Ah tu vai ficar manquinho hein Manquinho É galera Patrick de um lado Bob Esponja do outro Cara Eu vou acabar com ele Vai Vai Quebrei a primeira perna Vamos ver o que que vai acontecer Com ele Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Ah faltou munição Carrega então Ah já que Mano De carro Tá difícil mano É difícil Olha Mas eu consegui antes hein Consegui Ô mano Esse Bob Esponja indestrutível Mano Calça quadrada flutuante Vou te dar uma No teu narizão velho Pra tu ver se é bom Teu narizão aqui ó Foi Foi o nariz dele Aí ele começa a cair Véi Ah Mané Era o nariz do Bob Esponja O narigudo Que tava sustentando ele Pilantra Cara Não sobrou ninguém aqui ó Bob Lula Molusco Muito menos Bob Esponja Caraca Sobrou só o Patrick aqui mano Véi Mano O Patrick Eu coloquei um binóculos em cima Não é um binóculos Não tá bem no olho dele Mas olha isso galera Eu coloquei Um Monster Truck Na testa Do Patrick É Patrick Ninguém mandou você ser um testudo né velho Olha só o que eu fiz com o Patrick pessoal Coloquei um Um acessório nele Ah Ah eu vou deixar o Patrick Será que eu acabo com ele Ah mano Eu vou lançar uma bazuca nele Ah Tu brincou comigo né meu fi Tentou me assustar Então ó Vai Vamos ao nuclear Nossa senhora Joguei bomba nuclear Nele E não deu nada Outra Aqui ó Nuclear Strike Vai Nossa Olha a barriga dele Caraca Mano Explodiu tudo Até as comidas dele mano Eu eixo a pança Ó Que isso mano Bolada essa explosão hein O Patrick tá chorando pessoal Olha o olhinho dele Ave Maria Nossa galera Olha só essa explosão nuclear Não Chegou até a congelar meu jogo Cortou o Patrick No meio Literalmente cortou o Patrick É Eu acho que eles brincaram aí com a pessoa errada Eu fui bem apelão E é isso pessoal Todo domingo tem vídeo de chairdown pra vocês aí Vendo os monstros Os personagens mais bizarros aí Então não se esqueça de deixar o like De se inscrever no canal também Pra gente chegar aí Nos 12 milhões Eu conto muito aí com a ajuda Com a força de vocês E comenta aí Quem você gosta mais Patrick Bob Esponja Ou Lula Molusco Comenta pra mim aí Qual que é o seu favorito E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom Um abração Fui E tchau tchau